Muito obrigada, eu queria agradecer a nome do Grupo Parlamentar a presença das duas associações e as duas exposições, agradecer os dois, os contributos, referindo-me sobretudo àquilo que diz respeito ao processo das especialidades, divergências sobre a questão de fundo, penso que não interessa explorar, já vem de há muitos, muitos anos, e dizer que, como referiu a questão do acompanhamento psicológico que está a ser introduzida no diploma, penso que não vale a pena entrar na questão que já vem sendo discutida desde há cerca de 10 anos, sobre o não estar aqui em causa, a questão dos cuidados paliativos são questões diferentes, como também penso que a semana passada o médico intensivista Gustavo Caruana explicou na televisão, e portanto é uma discussão que, enfim, que até já penso que está ultrapassada pelo Acordo do Tribunal Constitucional, e quanto à concretização, os contributos que foram dados relativamente àquilo que pode ser introduzido na especialidade serão naturalmente ponderados pelo Grupo Parlamentar de Proteção Socialista. Muito obrigada.